Vídeo novo se iniciando, tô gono na área. Seguinte, rapaziada, eu tô com a minha vizinha aqui, se eu não me engano é Gabi, né? Gabi, vi ela crescendo e tal, e ela conversou um pouquinho comigo aí, vou gravar em vídeo o que ela tem pra falar, mas o que você tem pra falar? Então, né, Thiago voltou aí, quebrada, construindo um negócio, montou o império aí, começou a fazer um barulho, construção, monte de coisa. Mas a minha família começou a reclamar, a chear, minha mãe, meu pai, falando que era muito barulho, coisa e tal, tirando de giro com as motos, minha avó ficando louca, brigando com ele. E eu fiquei pensando o que eu podia fazer pra dar uma amenizada nisso, sei lá, fiquei pensando, o que fazer. E eu tive a ideia de querer entrar pro meio, já que é pra fazer bagunça, eu quero estar no meio, aí vou poder me culpar, e aí não vai ser mais ninguém, vai ser eu mesma no meio e vou ter que ficar quieto. Tipo assim, então, você quer amenizar a treta colando com a gente, aí se sua mãe falar, ó, o Toguro tá fazendo bagunça, vai ser mais o Toguro. Tá junto. Ah, interessante essa ideia, hein. Eu quero treinar também. Você nunca treinou na vida? Não. Sério mesmo? Sério. Dá pra dar uma pontinha pra galera? Tá, mano, tatuagem de quebrada, mano, ela é da quebrada, mano, aí, pega a visão, ó, nasceu e viveu aí, ó, coração e família. E ela quer meter um shape, é isso mesmo, é entrar pra... Não é possível, mano? Tanto coisa na minha vida, ela vem entrando, vivindo. Aí a vizinha bate na porta. A vizinha bate na porta, é solução dela, é treinar com a gente, entrar na bagunça. Nossa, será que vai dar certo isso ou vai piorar, mano? Ah, rapaz. Pior, é, o não a gente já tem, né? E sabendo que seu pai é ciumento, pensou ele bater aí e falou, mano... Ah, acho que não. Tio, é ciumento, eu acho que sim, mano. Espaguete é ciumento também? Ciumento, ciumento. Acho que dá. Estão tudo sabendo, já que eu vim aqui. Vou deixar pra galera aí, mano, dar nos comentários aí a solução, se eu... Posso te dar... Hoje é que dia? Quarta-feira. Amanhã, a resposta, eu vou soltar esse vídeo. E vou deixar que a galera decida o que que eu faço, mano. Se eu ajudo a minha vizinha trazendo ela pro treino. Porque ela não precisa morar na casa do Morão, mas, mano, ela mora literalmente em frente da minha casa, né? E recentemente, sua avó, mano, né? É uma bagunça, né? Mano, xingou eu de tudo quanto é a mão, né? Eu tava, não. Que envolveu os caras que ela conhece. Pô, Ana Védia. Quantos anos aqui, Morana? A vida inteira. 70 anos na quebrada, conhece todo mundo, velho. Falei, ixi, mano, a moeda tem uns contatos fortes. Pô, Tiago. Eu tô fraco nos contatos, né? Moeda 70 anos na quebrada, eu respeitei, eu abaixei. Mas ela tem uns contatos, mano. Tem que respeitar a voar, mano. Os contatos bravos aqui. Citou os nomes lá. Chamou pra as ideias, pai. Ia falar pra as ideias, mas eu falei, não, tipo, eu vou amenizar e tal. Mas aí não amenizou, né? A bagunça continuou e a Gabi veio aí pra não envolver uma treta maior, galera. Então deixa aí nos comentários o que que você acha disso, mano. Ajuda a vizinha a meter um shape. Vizinha quer te quebrar ou vai concorrer com a Gabi se entrar nesse projeto, hein? Dos Gabi, pai. Tem que analisar o shape dela, né? No próximo vídeo aí vamos ver se dá essa possibilidade pra ela. E vizinha, mas será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Deixa nos comentários aí, galera, o seu do santo que vocês acham aí. Porque realmente bagunça faz, barulho faz. É caminhão de areia descendo, caminhão de areia descendo. É construção, é pedreiro. É pedreiro olhando pra mulher. Você viu? Malandramente. Malandramente ele olhou, certo? Malandramente ele fez assim, ó. Olha como ele pegou. A palavra diz tudo. Pedreiro, pai. Já vem que eu sou cego, eu não chego nada. Orou de novo. E aí, você olhou pra menina ali, pai? Ela falou com você aqui, ó. Orou pra ela, pai? Orou. Ah, então tá bom. Orou. O que que você acha disso, Sal? A vizinha reclamando e veio aqui... Demorou, né, pra reclamar? Morou, né? Não, ela já reclamou uma vez, a vó dela. Então foi anonimamente. Não. O dia que a vó dela reclamou, eu só fiz isso aqui, ó. Eu também, pra abaixar a cabeça. Principalmente a hora que ela envolveu uns nomes pesados. Falei, não, não precisa não. Vou ficar... Tá pensando que só porque é de idade, não xinga? Nada, filho. Conhecimento dela é grande. Não xinga nada. Então... Então, beleza. Eu vou deixar nos comentários aí. A galera do meu canal tem o livre aberto de decidir o que vai ser do canal. Então, vamos ver. Espaço tem, tem academia redfit. Explamentação também tem. Mas aí vai depender de você se você quer mudar de vida, né? Tá disposta. Tá disposta a tomar prejuízo? Eita, já viu os vídeos aí, hein? De pé treino. Sua mãe vê meus vídeos, não? Vê. O que que ela fala? Ela gosta de fã, né? Sabia que ela já me deu aula quando era desse tamanho assim? Não, você não sabia. Pergunta pra ela. Ela dava aula de... Sei lá, acho que ela... De força? É, não, ela é bem pequenininha, mano. Acho que era pra entrar no pré-escola. Era aquela escolinha, mano. Pergunta pra ela essa história. Sua fã. É, mano. Tamo junto, vamos ver no que vai dar isso aí, véi. Tá com nós agora? Vamos ver a galera, né? Chama a Cindy. Sim. Ah, tem medo da Cindy. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Ô, Cindy. Vem cá. Você viu o que que tá com tosse? Vai na onde? Eu vou gravar o clip do dele daqui a pouco. Assim? Sim, tá feia? Não. Mas eu... Eu vou junto, né? Então vamos, bora. Porque você não vai sair assim sozinha, não. Oxi. É, tô de olho. Mas o pior que é cheio de segurança, pô. Não, tem mais uma aqui agora. Tá danada. Mas seguinte. Bem cuidada. A gente tá com problema. Você tava no dia que a vizinha brigou comigo? Não. Não tava, né? É o seguinte, a vizinha brigou comigo e tal. E a solução dela, pra não trazer mais problemas e a gente treinar ela, ela tá presente com a gente. Ai, Cindy. Nossa, ela é tão simpática, né? Assim é um... Ai, Cindy. Vamos, cunha. Que isso mesmo? Assim é... Não toca. É, longe. É, longe. Treinar, fazer um bórum, meter um treinão com ela? É, será que ela aguenta? Nunca treinou. Nunca? Nunca. Não, a gente... Muito mal, mas... Quantos anos tem? Tem 23. É. Dá pra gente começar um treino mais pra ir nesse anjo. Ô, Jessica. Chega aí. Sai dos contatinhos. Pode. Você não vai no clipe, você não vai no clipe, não? Não. Você pediu pra mim, pra ir? Tem que pedir, é? Tem. Olha. Por que tem que pedir pra você, pra mim, no clipe? Porque... Não tem graça. Fica aí. Pode, eu quero a resposta agora. Não. Não, não quero falar pra não ter tretas, mas tem que pedir. Então tá. Então tá. Mas aí, você viu a história aí da treta? Você tava no dia da treta ou não? Não, não. Tava sabendo. Acho que nós não tava... Não, só tinha os meninos aqui. Não tava, não. Não tava, não. Eu não sei. Ela quer... Eu sei de você na frente. Ela quer treinar com a gente, participar com a gente. Tem uma hora aí na frente. Vai dar quebrada. É quebrada. Quebrada venceu. Quebrada venceu. Quebrada quer vencer. Quebrada quer vencer. Aí levei a marmita. Agora voltei. Vou fazer mais uma e vou voltar pra lá. Já fiz a minha. E aí? É três horas lá? E fica... E se ficar mais tempo? Ela tem que levar mais de uma refeição. Uma só não dá. Pronto. Clipe demora. Então tem que levar mais de uma refeição. Vamos ver no que vai dar isso aí. Né? Vamos ver. Eu vou no clipe também, né? Que vocês não vão ir sozinhas. Ô coach, vai deixar as minis sozinha? Ah, tá bem acompanhado por você. Você não vai não? Poxa, segurança. Vai lá, Silvio. Tem que gravar. Tem que gravar pra ele de vídeo. O cara foi pra mim mais tarde só. É, então vamos? Então vamos. É, ele se viu o vídeo lá. Então é isso. Vamos ver no que vai dar. Gabi, vai depender dos comentários aí. Não depende de mim. Vamos esperar aí hoje à noite. Vai ser bem aprovada. Espera. Espera? Vai. Se não aprovar... Vai ser a Gabi que deu certo? Vai dar a prova. A Gabi também é o nome, né? É Gabi. É Gabi mesmo. Certo, Jess? Essa bateu. Como assim? A outra não bateu, não? Não. Reto e direto no vídeo? A Gabi não bateu. Você não segue ela no Insta? Não. Segue pra quê? No Facebook? Não, desde necessidade. Por que você ia brincando com ela na praia? Eu ia brincar. É. Você quer que eu vá? Não. Não, mas... A morte. A morte. Tá com o pé sujo hoje? Não. Quem fica o pé sujo é Gabi. Não tem o pé sujo não. E vai ter um vídeo específico mostrando o seu pé, viu? Gente, cara, estão comentando isso na minha foto. Só olha meu pé hoje, gente. Então é isso, galera. Vamos me arrumar também pra ir no clipe. Vou fazer minha refeição e partiu. Fechado? Vai depender do segundo da galera. Tamo junto? Vamos esperar. Vamos esperar. Olha porque as vizinhas reclamam. Dá um link como tá em casa, velho. Pega a visão. E os vizinhos ficam com, cara. Tamo gravando o clipão aqui dentro de casa. Da Casa Maromba. Pega a aliança. Vamos lá. Pega a aliança. Esse aqui tá no meio, mano. Tá bom? Pega a aliança lá. Pega a aliança lá. Pega a aliança lá, fala a aliança. Aliança. Vem. Vem. Caramba, você vai te ficar da hora. Mas vamos pra sua esquerda. Não passa pra trás. Então é isso. Vai, miado. Miado, ó. Olha aqui, Deus. Péssimo ator, hein. Olha aqui, amigo. Você é para o próximo dele, tá? Volta. 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 Quando ela está tentando, parta a linha, mano. Ele tá se aproveitando. Tá se aprove... Já foi, já. Já foi, já. Pode ficar jogando. Você quer mais uma vez, né, Dens? Cuidado, pai. Vai quebrar aí. Tá, tá. Obrigado. Deixa eu ver seus olhos. Que foi eu, ok, mano? Mostra o peito falso dela, mano. É o peito falso. Você pode falar no canal aqui o que aconteceu? O que aconteceu? Fez apagar um store seu. Ah. Esses boys aí. É, mano. Cheio de jogo, feio. Cheio de contatinho. Não pode nem dançar mais na balada que agora já perde isso, boy. Mas eu tô online agora. Agora tá online, tá? Estão vivo? Solteira? Tchau, chance. Te amo. Vamos lá, ó. Tchau, chance, pai. Ele tinha uma casa em login, que você teve que apagar. Pagou, mano. Ela falou, você pode apagar pra mim. Não, agora quero saber. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Fala pra eles. Fala pra eles que você custava nude no Insta. Custava nude no Insta. O Insta falou que ia me bloquear. Mostrou todos pra nós. Não, mas calma, calma. Eu tava censurado. Mas o Insta falou que ia me bloquear porque eu tava fazendo censura. Entendi. Que bagunça é essa, pai? Tu tá fazendo a minha goma aí, pá? Tô gravando o clipe, né? Que pisada, né? Maior satisfação. Tá aqui na casa do homem. É nossa, a casa, né? Nossa, pai. Falei brincando. Fala aí, pai. Tem a caminhada no funk aí? Fala pra rapaziada. É o Lipe, é? É o Lipe, certo? Aí. Fiz um canal novo lá, certo, família? Se inscreve geral. Vamos compartilhar. MC Lipe oficial. Só se inscreve aí. Quantos anos no funk aí pra chegar onde tá aí? Pai, tá uma caminhadinha. Uns seis anos na luta. Caralho. E isso daqui, ó. Se eu falar o que nós já passou, é... Não vai dar tempo aí. Vai acabar a memória do celular. Pai. Você tem quanto tempo que canta do... Você se tornou, eu quero ser MC? Mano, tem o quê? Uns seis anos, né, pai? Que nós tá na luta. Desde o tempo lá da produtora, lá que nós se conheceu. Olha lá, né? Eu acho que foi a maior copa. Comecei a tratar já, acho que foi no mesmo tempo que o DM. No mesmo tempo. E eles... Os caras tá na caminhada aí. Mas tô conseguindo a bagunça que eles fizeram aí, ó. Top, mano. Shoes, ó. Participou do clipe aí? Participou do clipe? Participou do clipe? Participou do clipe aí, hein? E aí, gostou? Vai ficar massa, você vai ver. Mais um clipe aí? Mais um clipe aí pra história. Mais um clipe aí pra história. Olha aí, a rapazada toda aí. E as minas lá cheias dos brauzinhos, ó. Cheia dos contatos, ó. Estaria novinha. Júria no Cote. Vocês devem se perguntar o que que rola aqui, né? A galera devem se ficar perguntando o que que rola aqui, né? Com certeza fica todo mundo... No primeiro dia já deu pra perceber uma coisa? Coisa que você não vê nos vídeos? Já, né? Super! Não fala. Só nas verticals. Não fala, não fala. A galera acha que só rola vídeo, né? Jéssica! Você arrumou, coitada, pra aparecer no clipe, não? Não apareceu no clipe, não? Não. E você arrumou, tu? Me arrumei. Mas fica bonita pra gente, tá bom? Tá bom. Tá arrumou. Beijo pra próxima. Beijo pra próxima, tá bom. Não gravou nada pro seu canal, e aí? Eu gravei, vou postar hoje. Como é o nome do seu canal? É pecado. Tem quantos inscritos já? 20, já tá com 20. Caramba, você demorou pra ter gente ver? Foi rápido também. Foi rápido, graças a Deus. E é o Toguro. Toguro? Não, agora nunca vi smashando meu canal no seu canal. Você acredita? Vem, se inscrevam no meu canal. Como que é o seu canal? Chaves. Já estou com 240 mil. Caraca, ué. Caraca. Eu faria um vídeo de vocês duas, hein? Vou gravar. Pode ser. Aí que a gente vê. Tá vindo aí o câmera, vamos ver se nós gravamos. Vamos. Tá. No caso, a Maromba precisa urgentemente dos quartos. A ideia é evolução, né? Eu pensei que ia dar certo, mas muitas pessoas num quarto só não dá certo. Mesmo com guarda-roupa, não dá. Tudo jogado. Olha isso. Tá vindo coisa nova, hein?